Se livre de uma vez da bactéria H. pylori. Vou ensinar aqui um remédio para você que tem uma bactéria no intestino, chamada H. pylori. Ela é uma bactéria agressiva, muito agressiva. Aí eu vou ensinar aqui para você fazer um tratamento de 15 dias. Agora, só serve se fizer os 15 dias. É uma vez por dia, mas é 15 dias, viu? Aí você vai colocar tanto assim e gengibre. E essa gengibre é raiz. Porque tem uma pilada aí que a aveia é velho, maio, pode não ser a coisa certa. E essa gengibre aqui é a certa. Já está sendo gengibre. E um dente de alho. Tamanho médio. Isso aí. Se você quiser feiver e cozinhar tudo junto, melhor ainda. Mas se você não quiser, como eu tenho água aqui feivendo nessa garrafa, eu faço com facilidade. Até porque eu gravo aí, eu tenho que ter água feivida. Para toda hora não estar feivendo. Esse tanto aqui é para uma xícara, tá certo? Só que esse copo americano é a mesma coisa de uma xícara. Aqui, pô, abafou. Certo? Porque aí não vem o segredo do inchar e abafar. Agora, isso é um tratamento para fazer 15 dias. Porque é uma bactéria agressiva, viu? Muito agressiva. Aí você vai tomar isso aqui 15 dias. De preferência, tome genjum. Tome genjum. Porque o remédio de tomado de genjum, você não sabe o quanto o remédio de tomado de genjum vai servir para você. Se você vai ficar acostando, está com enchimento na barriga, você vai tomar um chá e às vezes não vai nem fazer o efeito que é necessário a fazer. Agora, se for em genjum, meu filho, é bater e valer. Não tem nem conversa. Mulher, grávida e quem sofre de pressão alta, fica de fora de sair porque é uma das genjum, tá certo?